Ela acorda, agradece por mais um dia, pede proteção e vai à luta. Mesmo que ela não esteja um bom dia, ela tem fé. Quando ela fica de joelho diante de Deus, ela fica de pé diante de qualquer coisa. Ela sabe que maldade nenhuma chega perto, porque onde Deus coloca a mão, maldade nenhuma coloca o pé. Todo dia é assim, com coragem, sorriso, para não dar chance para pensamento negativo. Quando alguma coisa vem para desanimar ela, sempre ela lembra que tem Deus para sustentá-la. Quando a vida começa a balançar, ela entende que quem tem Deus, o barco pode até balançar, mas não afunda. Ela tem uma força dentro dela que ninguém imagina. Já tirou força para superar obstáculos de onde nem ela imaginava que existia. Mas ela sabe do que é capaz, e os dias difíceis se tornam mais bonitos, porque ela tem...